Nós vamos pra longe Timmy Cisoo Underwater, I love you Estamos felizes para chuchu Não tem problema se no barco tem um cheiro forte de peixe cru Todos vão cantar meu rock blue Enquanto o chefe toma banho na praia totalmente nu Timmy Cisoo Underwater, I love you 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 Timmy Cisoo